E fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Juninho e hoje tô trazendo mais vídeos pra vocês de Minecraft aqui no canal que vai ser construindo uma cidade. Eu já construí um asfalto gente, ó, tô começando a construir, entendeu? Já comecei a construir isso aqui, ó, estou nudinho, se vocês quiserem que eu, é, e liberar um download dessa cidade, se vocês quiserem também, né? Vocês comentam aí, o que eu tô fazendo, ó, é, tá bem, vamos ver, entendeu? Cada vídeo vai ter uma coisa, entendeu? Um vai construir uma cidade, vai ter hospital, será que é uma cidade mesmo? Deixa eu ver, vamos pular aqui, ó, um, calma aí que eu quero já, ai, vocês vão renascer aqui, tá? Sempre que vocês vão entrar no mundo, vocês vão renascer aqui, porque eu quero aumentar pra lá agora, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, aqui sim. Vamos ver. Deixa eu ficar boa. Eita! É meio ruim ter uma assim gente, quequi, aqui... Aqui, mano, eu tenho um bursel, tô jogando no celular. Agora eu só vou jogar o asfalto pra cá Que vai me ter Certo? Só que eu tenho que ver quanto que eu mentei, vamos lá Vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu mentei 6 Então vamos aqui, ó Opa, pulei Oh, não, o que é isso aqui? 1, 2 3 4, 5 6 E a vaquinha no fundo Tá? Se vocês quiserem o download desse jogo Esse jogo, ó, o download do mapa Eu vou estar liberando, se estiver pronto, tá? Aqui no começo E a gente vai demorar um tempo, porque a gente quer fazer as coisas Aqui, assim, isso pode demorar um ano Um, dois anos, não, acho que não demora não Tá doido? Vai demorar um tempo em si, mas não tanto Agora a gente vai fazer o seguinte Aqui não vai ter divisão, né? Divisão não tem aqui, o negócio é só olhar aqui Ele vai aumentar aqui Então, gente, deixa o like Se inscreve no canal Desculpa, não tá É, gente, desculpa Não tá postando vídeo no canal Tá? Eu já falei que eu tava sem conteúdo pra vocês Vocês passaram um jogo muito top no meu celular Entendeu? Um jogo sensacional Eu já joguei isso aqui E o que acontece? Meu celular não aguenta Ele não começa a esquentar Trazendo meu celular, então Eu não consigo aguentar o jogo Vocês mandaram pra mim Mas o Kappa King Multiplay Aguenta Então eu vou trazer pra vocês Eu vou trazer pra vocês O Kappa King logo, logo, tá? Eu estou arrumando umas coisinhas aqui No jogo Tá, gente Eu tenho que ver quanto tamanho tem aqui já Tem três tamanhos Eu tenho que aguentar quatro E... Pronto Vai dar um buraco que bem Que bem não Eu tenho que aguentar quatro Porque esse aqui tem quatro Então mais um desse aqui E aí eu ponho De dois aqui Opa Ai, ó Já está ganhando fome O nosso outro asfalto Dá mais Vamos, personagem Ó, está bonitinho, né? Mas eu vou Vou começar aqui Vai ter umas casinhas, gente Tá? Algumas cidades vão ter Algumas casas Vão ter ter hoje a cama E algumas não, tá? E vai ter um hospital Já falei Um hospital, tá? Se vocês gostarem Vai no mapa É, não vai ser um vídeo tão grande Porque eu sou um... Hoje eu... Sou um vídeo pequeno, entendeu? Só pra postar hoje no canal Não Eu vou puxar aqui E eu acho que eu fiz uma coisa errada, gente O problema tem que ver Como eu faço a faixa de pedestre Pedestre Sei lá, algum nome certo Por vocês Pra postar só passar Porque, né? Deixa eu ficar rapidinho Mudar o clima Então, gente, ó Já ganhou a fome E quantos minutos de vídeo isso tem? Carreta, tem 4 minutos É só pra mostrar pra vocês mesmo E essa novidade Que eu estou fazendo aqui Porque eu estou fazendo uma cidade Tá? Algumas coisas Eu vou estar fazendo em off Mas não é que tiver uma forma Construir uma casa Um hospital Eu vou estar construindo um hospital, gente E off Como o hospital vai ser um pouquinho grande E eu... Pode ter dois pares Do hospital construindo Não sei Vamos ver Mas, gente Se vocês gostarem da cidade Quisar o download dela Vocês comentam aí No seu vídeo Falou Fui Tchau